O cantor das andorinhas vai comigo nesse instante recordar sua voz inconfundível e afinada e o seu jeito carioso de cantar. Quando no auge da carreira se encontrava um acidente veio lhe acontecer Mudou seu rumo, sua sorte e seu destino, levou seus passos pra não mais lhe devolver. Sentado numa cadeira de rodas me dava pena o barrerito encontrar Mesmo assim não negava um sorriso a multidão que estava sempre ao esperar Mas tudo neste mundo tem seu dia, o seu tempo aqui na terra acabou Mas louva a Deus porque na vida, barrerito, a sua vida Jesus Cristo entregou